Música Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Então vamos começar mais um vídeo, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre redação Eu peguei um tema aleatório de redação na FUVEST desse ano de 2016, nem sei como que é a coletânea, como que é a redação Mas o intuito desse vídeo é justamente esclarecer que a escola infelizmente acaba ensinando não conceitos verdadeiros, mas sim mitos A escola acaba contaminando a cabeça do aluno com mitos, com ideias que estão longe de serem condizentes com a coletânea Quer dizer, com o manual oficial do candidato disponível no próprio site da FUVEST Que explicita todas as regras, as maneiras que os corretores vão avaliar sua redação E se você comparar o conteúdo com que as escolas e os principais cursinhos passam Você vai ver que acaba não batendo com o que o manual oficial do candidato fala Pede pra você fazer e pede pra você não fazer Então essa aula é muito importante galera E se você precisar, pode pegar um caderninho, dar um pausa no vídeo Pega um caderno, anota tudo que eu vou falar Ou pelo menos as coisas que vocês julgarem mais importantes, beleza? Então vamos lá Vamos pular essa parte aqui E vamos focar na redação Redação Utopia Parece que o tema é utopia O que eu faço primeiro, antes de mais nada? Antes de mais nada, eu gosto de ler qual que é o tema, qual que é a proposta da redação Porque tipo, não adianta nada, né? Você ir caçando as ideias ao longo da coletânea Se você não sabe qual o tema, a solicitação que o corretor está fazendo pra você Então vamos ler Ou seja, ele está falando que, de acordo com Moore, a utopia tem mais a ver com um bagulho de idealização, tá ligado? Um mundo ideal onde tudo funciona, todas as coisas são maravilhosas É um viés muito romantizado, tá ligado? Um paraíso terrestre que traduzirá por uma reconciliação geral Reconciliação dos homens com a natureza e dos homens entre si Portanto, a utopia é a desaparição das diferenças, do conflito e do acaso É assim, um mundo todo fluído, o que supõe o controle total das coisas, dos seres, da natureza e da história Então tipo, a utopia, pelo que o texto está falando, dá a ideia de acabar com a desigualdade Promover a igualdade plena entre os seres humanos A reconciliação, a paz, a tranquilidade, o fim das guerras, tá ligado? E também supõe o controle total das coisas, dos seres, da natureza e da história Eu acho que é muito interessante esse trechinho final que fala sobre o controle total das coisas Porque é o seguinte Eu gosto muito de trabalhar com um paradoxo Pra quem me conhece bem Pra quem fez aula patilar comigo ou já comprou alguns dos meus produtos A técnica do paradoxo é uma das técnicas mais importantes que você pode adotar na redação Eu usei essa técnica em 2016 Mesmo depois de ter sido aprovado em medicina numa estadual Eu decidi prestar medicina no Albert Einstein Porque eu estava curioso Era um hospital bem reconhecido pelo mercado Eu queria ver como era o jeitão do Einstein de fazer o vestibular deles Acabei prestando em 2016 Pra minha surpresa, eu passei em sexto lugar na primeira fase de medicina Eu não estava esperando por esse resultado Sério mesmo, porque eu prestei a prova de um jeito um pouco despretencioso Eu fiz a redação do jeito que eu sempre faço Usando a técnica do paradoxo E no que consiste essa técnica? Basicamente, identificar paradoxos, ou seja, contradições Identificar dois elementos que são contrários um ao outro Mas que acabam coexistindo Por mais estranho que os possa parecer E se você encontrar alguma relação Algum jeito que essas duas coisas opostas se entrosam Tipo, na sua redação Sua nota, cara, pode ir pra mil Pode ir pra nota dez Você tem muita chance de gabaritar a redação Sua nota vai pros ares O céu é o limite, tá ligado? Eu digo isso porque Cara, 2016 deu certo Em 2013 eu acabei nem usando a técnica do paradoxo Mas mesmo assim foi suficiente Pra ter sido aprovada em medicina numa faculdade estadual Então, cara, ou seja A técnica do paradoxo Ela não é obrigatória Mas se você conseguir identificar na redação Puta, não marca bobeira, cara Porque o resultado de 2016 Na primeira fase não teve nem comparação com 2013 Tipo, meu resultado de 2013 Foi suficiente pra passar em medicina Mesmo sem o paradoxo Mas se 2016, pô Se esse lugar na primeira fase Não é brincadeira, tá ligado? Então você vê que tem uma certa discrepância Se você usa ou não usa Fica a dica Por que que eu acho que isso é uma coisa paradoxal? Ou seja, uma coisa meio Parece contraditório Porque é o seguinte, galera Ele não fala Sobre A questão da paz Da tranquilidade Da harmonia Da relação Tipo, sem conflitos Quando você fala que isso Põe um controle total das coisas Você pode interpretar das duas maneiras Você pode interpretar de um jeito mais pacífico Tipo, puta Eu tenho controle sobre meu próprio corpo Sobre meus pensamentos Eu controlo a minha ansiedade Pra manter a paz, tá ligado? Ou controle no sentido mais Esdrúxulo da palavra mesmo Tipo, controle no sentido de você impor De você submeter alguém Enquanto você é dominador Por isso que você tem domínio Você tem controle sobre a situação Dá pra você entender das duas formas É paradoxal? Sim Se você conseguir identificar essas coisas na redação Cara, só anota repetindo de novo Tende a nota máxima Beleza? Isso aí é engraçado Porque quando você usa a técnica do paradoxo Cara, depois que você treina muito Já tô com oito anos de experiência com vestibulares Mas depois que você treina bastante Você pega o jeitão da coisa Tipo, não vira uma coisa assim Bicho de sete cabeças, tá ligado? De tanto que você faz De tanto que você tá acostumado Fica que nem andar de bicicleta Difícil você esquecer Tanto é que, juro Por Deus Eu peguei essa redação Eu falei Ah, FUVEST 2016 Aleatória na internet Tô fazendo agora Não preparei essa aula Não preparei nada Pra falar a verdade A maioria das aulas eu não preparo Pego tudo de improviso O que eu tô querendo dizer é o seguinte Se você pegar Esse conceito Essa metodologia De jeito legal Capaz de você chegar É... Nesse mesmo nível que Eu e meus alunos estamos Que a legião de ouro É... Essa equipe De vestibulandos vitoriosos A quem eu carinhosamente chamo Está Então é só questão de treino mesmo Não precisa ser um gênero Não precisa ser nada É só questão de ser esforçado E ter dedicação E ter a metodologia Certa, claro Bom Ele continua Desse modo a utopia Quando você quer realizá-la Torna-se necessariamente Totalitária Mortal E até genocida Puta que pariu, cara Olha só Foi o que eu acabei de falar Você vê que vestibular É uma coisa engraçada Porque Quando você se acostuma Com um padrão Que se repete ano após ano Você consegue até prever O que ele vai falar Antes mesmo De você chegar Na parte do texto Específico Então olha Ele está falando o seguinte Ó Que É justamente O que eu acabei de falar Na verdade O conceito de utopia Tem seu lado Positivo Que é aquele lado Da paz E aquele lado Todo romantizado E etc E o lado negativo Que envolve Essa questão do conflito De você ter controle Submiter alguém Tá ligado À suas mãos No fundo Só a utopia Pode ressuscitar Esses horrores Porque apenas O empreendimento Que tem por objetivo A perfeição absoluta O acesso do homem Ao estado superior Quase divino Poderia se permitir O emprego de meios Tão terríveis Para alcançar seus fins É aquele conceito Tipo Antes de você chegar No fim Que é tipo Da hora É um fim Perfeito Você tem que Ferrar todo mundo Basicamente É isso que ele tá falando Para a utopia Trata-se de produzir A unidade pela violência Em nome de um ideal Tão superior Que justifica Os piores abusos E esquecimento Da moral reconhecida Ele tá pedindo Pra você fazer o seguinte Conjunto de acertos Acima contém um verbete Que traz uma definição De utopia Seguido de outros Cinco textos Que apresentam Diferentes reflexões Sobre o mesmo assunto Considerando as ideias Neles contidos Não vou acabar de ler não Redige uma dissertação Em prosa Aquele bagulho Você tá acostumado Tá ligado Mínimo 20 linhas Máximo de 30 Letra legível Não precisa ser bonita Enfim É pra vocês Por seu ponto de vista Sobre o tema As utopias Indispensáveis Inúteis ou nocivas Tá Esse é um tema Bem foda Porque Ele te deu Três opções Geralmente ele fala Tipo É tal tema É uma coisa ou outra O que você acha Geralmente ele te dá Duas opções Mas agora ele te deu Três Complica um pouquinho A nossa situação Isso torna uma situação Um pouco mais Trabalhosa Digamos assim Bom galera É Esse vídeo Também tem o intuito De alertar vocês Pra um fato Muito importante Você não precisa Ser um gênio Pra fazer redação Você não precisa Ter um repertório De mundo Vasto Tipo É De ensino superior Pra fazer uma redação De vestibular Não precisa disso Cara Você não vai ter que saber O que é utopia Você não tem que estudar Thomas More Você não tem que estudar Filosofia, sociologia Porra nenhuma Pra fazer uma redação Digna De passar até em medicina Que é o curso mais concorrido De todos É Eu sei que isso entra em contradição Com o que muitos professores Dizem Mas galera Vamos pensar um minuto E vamos refletir Bem sobre o assunto Assim Você bem direta ao ponto Vou ir bem direta ao ponto Professor da sua escola Que ensina redação Passou em quais vestibulares? Você tá prestando Engenharia, direito Medicina Administração Que são cursos Digamos assim Mais concorridos Seu professor conseguiria Passar com a redação Que ele faz? Hum? Tipo Eu Não quero É Ter um tom arrogante Nesse vídeo Não é esse o intuito Mas a gente tem que ser sincero A gente tem que ser Direto A gente tem que ser curto e grosso Tá ligado? Ó Eu passei medicina Cara Eu tô falando que esse método Que eu usei Funciona Funcionou pra mim Em 2003 2016 Por que que eu não funcionaria pra você? Um cara Que tá prestando o ITA Ele vai confiar num professor Que não passou no ITA? Claro que ele pode aprender muita coisa Só que não seria muito melhor Ele aprender com um cara Que passou no ITA Não seria muito melhor Aprender com um professor Que teve os mesmos resultados Que você quer alcançar? Não é mais lógico Você pensar desse jeito? Então Bom É Voltando ao ponto Que eu Quero chegar Desculpa Ter desviado um pouco Da trajetória Mas o que eu quero dizer É o seguinte Utopia É um negócio muito foda É um negócio muito complicado Você deve estar pensando Puto Caiu utopia na FUVEST Meu Fudeu Tá ligado? O que que eu vou escrever? Relaxa Cara Relaxa Sabe por quê? Porque a metodologia Que eu uso Não Te obriga A usar o seu próprio conhecimento De mundo Pra preencher essa lacuna Pra preencher esse buraco Pra tapar esse buraco Porque o tema da FUVEST É complicado mesmo Esse ano Caiu utopia Teve um ano Recente também Que caiu Sobre conceito De maioridade Menoridade Cante Sério Esse foi o tema Da redação Você percebe A gravidade disso? O que a FUVEST Tá dando de recado É o seguinte Cara Lê a porra Do manual Do candidato Que é o Documento oficial Que fala Todas as regras Que você tem que seguir Pra ter uma redação De sucesso E esse manual Recomenda Que você Articule Organize Adequadamente As mesmas ideias Da coletânea Então é isso Que a gente vai fazer A gente vai pra coletânea E vamos extrair Essas ideias Todas Pra colocar Na sua redação Deu pra entender Por que você não precisa De conhecimento Próprio Pessoal Sobre o assunto É porque Tá tudo na coletânea Se você quiser Aprender Com mais detalhes Como eu faço A colet A redação Desculpa Como que eu faço A redação Por inteira Do começo Meio E fim Usando As mesmas ideias Da coletânea Organizando Elas Pegando Uma boa Tese Que dá um start Pra sua redação E finalizando A redação Com elegância É muito simples Basta você clicar No link Aqui na descrição Do vídeo Do vídeo Que você vai Entender O que eu tô falando Com muito mais detalhes Beleza? Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Um forte abraço E se a galera Gostar bastante Capaz Eu continuar Com essa nova Saga De aulas Falando sobre Redação Dicas Macetes Técnicas Pra você Fazer uma prova Mais rapidamente Com mais eficiência E consequentemente Te aproximando Da tão sonhada A aprovação Um grande abraço Não esquece De clicar No link Aqui na descrição Do vídeo E nos vemos Na próxima Fui Até mais